Hoje, gente, eu vou estrear um novo quadro aqui no canal E eu conto com a ajuda de vocês em essas histórias Graças a bons amigos que eu tenho, eles me mandaram E eu conto com vocês Então eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram Então presta atenção, vocês vão me seguir lá no Instagram E vou mandar as historinhas de vocês pelo direct E eu vou respondendo vocês, respondendo causas da vida de vocês Vocês podem mandar qualquer coisa, coisa de relacionamento, coisa de família, coisa de trabalho Qualquer coisa, problemas que vocês estejam tendo Que a gente vai conversar e vai tentar debater e arrumar isso aí, tá certo? Antes de começar, já peço e imploro que você se inscreva no canal E que você já deixe o joinha Ativa o sininho pra você sempre receber os vídeos Que agora estamos postando vídeo toda semana, hein? Então, pelo amor de Deus, ajuda a tia aqui Que eu ajudo vocês aí, entendeu? Então, se você gosta do conteúdo que a tia posta Já fala aqui pra mim Se vocês gostaram do quadro também Que eu trago mais Se não gostaram também fala Que eu vou continuar trazendo Porque eu quero Então é isso Vamos começar o vídeo Vamos lá, gente A primeira história Pediram pra não se identificar Então vamos lá Olá, Leia Tudo bem? Tudo bem, meu amor? Tudo bom contigo? Amo o canal E amo você Obrigado Bom, certo Um dia baixei o Tinder E comecei a conversar com um garoto Conversamos todos os dias Já faz em quatro meses Temos uma Um relacionamento virtual Aí é isso mesmo, pessoal Ele me chama pra sair Mas quando chega o dia Ele desmarca E vai sair com os amigos dele Linda Já passei muito por isso Inclusive eu passo por isso sempre Já perdi o interesse O que você acha Que eu devo Você acha que eu devo Bloquear ele no WhatsApp? Ou eu chego E falo que não quero Falar com ele mais? Me ajude Desculpa Pela pergunta grande Olha, amiga É o seguinte Como é? Gata Eu sou muito assim Olha Quantas vezes Crush De tipo Anos Anos Tipo meses Que não falam comigo Aparece do nada Me manda mensagem E fala Ai, vamos sair amanhã Nossa, tô com muita saudade de você Nossa, não sei o que eu faço Da minha vida sem você Não sei o que Eu descobri que eu te amo Falo Vamos, amor Claro Quando? Vamos se ver amanhã Aí chega amanhã Eu tô no esperançoso Lá, né Acordo cedo E tudo mais Coisa que eu não faço Aconteceu isso Ontem Comigo, tá? Só pra familiarizar Mais você E vocês Ai, gente É muito triste Porque, tipo Você cria a esperança do caralho Aí você pega E, tipo Morre essas esperanças Então eu tenho Uma dica pra você Amiga Se você quer Continuar Se você gosta realmente dele Continua com o ato dele lá Não bloqueia Só não fala mais Não procura mais Não dá biscoito pra ele Entendeu? Porque aí ele vai se sentindo direito E, tipo Ai Ela vai estar sempre lá pra mim A hora que eu quiser Então eu vou fazer minhas coisas aqui Quando eu não tiver ninguém pra conversar Quando eu não tiver ninguém pra sair Eu saio com ela E isso não é legal Isso é muito chato Muito chato mesmo Deixa ele lá Não precisa bloquear Se você ainda gostar dele Agora Se você Que já tiver Tipo De saco cheio Estiver cansadíssima disso Bloqueia Bloqueia porque Querendo ou não Mais cedo ou mais tarde Você esquece a pessoa Você esquece Da existência dela Você esquece Que ela existiu um dia Você esquece Que ela te fez mal um dia Você esquece Que ela te iludiu E é melhor pra você Então faz isso Vê aí qual é o seu caso Vê o que está cabendo Nessa situação de você E, amiga Quatro meses Eu sei que é tempo pra cacete Mas a partir do momento Que a pessoa Há quatro meses Não toma iniciativa Não sei se ela mora Na mesma cidade que você Se mora perto Se mora longe Mas, mesmo jeito Se a pessoa não toma iniciativa Pra marcar um negócio contigo É porque ela não quer, amiga De verdade De coração É porque ela não quer Porque quem quer se duvidar No mesmo dia Marca e sai Então, quando há interesse Não tem essa de Ai, eu tenho que Eu marquei com meus amigos Ai, eu vou sair Não tem essa não, gata Se você Se você não está Feliz Se não está sendo bacana pra você Bloqueia E é isso Vamos para a próxima pergunta Olá, diva linda Ai, obrigada Eu gosto quando vocês me elogiam Falar que a minha maquiagem Tá bonito Porque minha roupa tá bonita Muito obrigada Vamos lá Eu namorei durante 4 anos Meu relacionamento terminou Porque ele não estava mais interessado no namoro Queria curtir a vida de solteiro Estou muito triste com isso Ainda gosto muito dele Sinto que Despertei Desperdicei Só um minuto Que eu posso Esfalhar aqui um momento Desperdicei 4 anos da minha vida Dê algum conselho Como superar Beijos, diva linda Te amo Obrigada Olha, amiga Ai, gente, é complicado Cometer essas coisas com vocês Porque eu me comprometo Caralho Vamos lá Gente Eu sei como é, amiga Eu sei como é Porque principalmente Se ele for o seu primeiro relacionamento Se ele for o seu primeiro namorado Pra ninguém Pra ninguém é fácil E a gente não esquece assim De uma hora pra outra Vai fazer um ano e pouco Que eu terminei meu relacionamento Foi um relacionamento de bosta Foi o pior relacionamento que eu tive na minha vida Foi o relacionamento que eu tive Pra mim ter certeza de nada Do que eu posso aceitar na minha vida Se acontecer alguma coisa de novo Eu já vivi E eu sei que eu não posso aceitar Então Eu tenho isso na minha vida Porém Apesar de tudo isso Eu, às vezes Ainda ficava pensando, sabe Tipo Eu fiz certo em terminar Será que E, amiga Aqui no seu caso Ele só queria curtir a vida de solteiro Ainda bem que ele terminou contigo Pra eu curtir a vida de solteiro No meu caso Eu tive que aguentar dois Dois chifres Dois fortes chifres, amiga É, não é brincadeira ainda Pois é Foi babado a situação É Não fica sofrendo, sabe Vai curtir Vai dançar Tipo Eu fiquei Não, na verdade, amiga Ó Quer saber uma coisa? Você tem que sofrer sim Chora tudo o que você tem pra chorar Sofre tudo o que você tem pra sofrer Passou isso Acabou o drama Faz um make babado Veste aquela roupa Passa o batom vermelho Pra você ficar arrasando Gata Chama suas amigas Ou vai sozinha Porque a gente não precisa de ninguém Eu já vou pra balada direto sozinha E vai ser feliz, amiga Vai dançar horrores Vai beijar pencas de boy Gata Você quer uma dica? Vai em festa open bar Vai em festa open bar Você sai de lá, ó Linda, realizada Louca E beijando várias bocas Esse é o meu conselho pra você Chora tudo o que você tem pra chorar Chora, 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 chora Chora, chora, chora Sofre Fica uns quatro dias trocados no quarto Ouvindo Adele Simone e Simária Maia Maraíza Se arrebenta Mas também No quinto dia Se recompõe Sai linda Faz o cabelo Faz uma make basso E vai curtir a vida, amiga Amiga, se ele quis Tipo Acabar com o relacionamento de vocês Se ele quis seguir a vida Faz o mesmo, amiga Vai curtir a sua vida Ele tá lá Curtindo a vida Com outra pessoa Ou com outras pessoas E por que você tá aí em casa Sofrendo Chora nas mínguas Não, amiga Não tá certo Vai curtir Vai ficar muito louca Vai beber Vai dançar Eu sei que às vezes A gente fica meio na bad E tudo mais Mas é momentânea, amiga Chora que passa Chora Que eu sou mulher também Como você Não fica sofrendo Não fica Se martilizando por isso Não fica Não fica se culpando Entendeu? E vai viver sua vida linda Não sei Desculpa É Vai viver sua vida linda Não fica dependendo De ninguém E é isso, gata Vai ser feliz Vamos para a próxima pergunta E última de hoje Olá, linda Adoro seus vídeos Obrigada A questão é o seguinte Na rodinha de amigos Sou o único que namora Faz um ano Que sou muito feliz No meu relacionamento Não tenho um relacionamento Muito bom Com a minha família Até porque eles moram longe A minha vida sentimental Prefiro não expor Nas redes sociais Gostaria muito De apresentar Meu namorado Para meus amigos Mas sinto que Quando Cito o nome Do meu namorado Meus amigos Ignoram E mudam de assunto Será Que os meus amigos Sentem Inveja Da minha vida amorosa Será que eu faço A Paula E toco Meus amigos Por outro Ai, gente Ai, amiga Olha Assim Eu sei como Que é isso Porque Eu já fui Muito essa Poc iludida Eu sei como é Assim Quando eu namorava Não tenho Outro relacionamento Ainda Ai, gente Meu ex-namorado Deve estar com orelha Desse tamanho Deu falando dele Mas, enfim Eu já fui assim No meu antigo relacionamento Por ser o primeiro namoro Eu queria contar Para todo mundo Sabe Tipo Nossa Olha Eu estou namorando Eu lembro Que a minha meta De vida Era falar Estamos juntos Há tantos meses Eu sonhava Em falar isso Eu sonhava E eu sei como é Que você está se sentindo Porque a gente quer Incluir a pessoa Que a gente gosta No que a gente Tipo A gente quer incluir Os dois extremos Que a gente gosta Tantos amigos Como no relacionamento E juntar Uma coisa só Eu sei que tipo É maravilhoso E a gente quer sempre Fazer isso Porque faz bem Para a gente Quando nossos amigos Fazem parte Do nosso relacionamento Quando a gente Não tem que escolher Entre amigos E relacionamento Isso é muito legal E muito bom E eu amo fazer isso De verdade Eu amo ser amigo Dos Das pessoas Que eu me relaciono Agora amiga Quando as pessoas Tipo Meio que ignoram Isso Pode ser duas coisas Pode ser ciúme Tipo De você Com o seu boy Né Tipo Por serem seus amigos E tal E tipo Acharem que você vai Tipo Largar a vida Com seus amigos Para viver Com o seu boy Não faça isso Não faça isso Pelo amor de Deus Se for isso Você está errada Linda Se não for Vamos lá Se não for isso A questão Não sei Seus amigos Devem ter ranço Do boy Ou você deve ter falado Alguma coisa Que não agradou Seus amigos Porque é muito estranho Se forem realmente Seus amigos Não quererem saber Da sua vida pessoal Não querer saber Com quem você está Se relacionando Se te faz bem Se não faz Como é que está o babá Não entendeu Vale a pena Você tipo Ir com calma Vai com calma Não sei quanto tempo Você falou aqui Deixa eu ver Que eu sou meio esquecida Deixa eu ver Se você falou aqui Quanto tempo Você está junto com o boy Ah já faz um ano Bicha Bicha Então ó O problema é com seus amigos Seu boy deve ter feito Alguma merda Com seus amigos Ou Sei lá Investiguei Porque eu já teria criado Uma paranoia louca Na minha cabeça Eu já teria criado Olha A Fic já está sendo criada Aqui dentro da minha cabeça Se fosse eu Já estava chorando horrores Por uma traição Que nem Ó Já falei Já falei merda aqui Mas ó Não De verdade Conversa com seus amigos Sempre Olha assim Ó caralho Escuta aqui Eu estou falando para você Eu quero trazer meu namorado Para vocês conhecerem E aí Você está afim de conhecer meu namorado Eu quero que vocês conheçam Uma pessoa que me faz feliz E aí Tem como Faz assim Porque é só assim Que você vai tipo Saber qual é o prajo do bar Com seu boy Entendeu Qual é o close Fala E aí Gata O que está acontecendo O que está acontecendo Que você não quer conhecer meu boy Ele te fez alguma coisa Sabe Chega e fala mesmo Não Fala assim Não me ignora não Eu sou muito assim Quando eu quero falar alguma coisa para a pessoa E a pessoa começa a ignorar Eu falo Gata Escuta aqui E aí Nananananana E aí Aí a pessoa fala Porque você colocou lá na parede Coloque seus amigos na parede Gata Fala assim E aí O que é que está acontecendo Ele te fez alguma coisa Aconteceu alguma coisa no passado Que eu não estou sabendo E aí Qual é o bafo Fala assim gata Que aí você vai saber O que é que está acontecendo Porque se você não sabe o motivo Você também não corre atrás E aí Já vai fazer um ano Que você está com o boy Se os amigos não querem conhecer ele Alguma coisa aí tem Então vai atrás gata Vai atrás Porque o babado é certo Gente E esses foram Essas foram as histórias de hoje Então por favor gente Eu quero muito Que esse quadro continue Porque eu gostei muito de fazer Então assim Deixa Vai lá no meu direct No Instagram Coloca as histórias de vocês lá Coloca tudo bonitinho Se não quiser se identificar Fala também Que eu não falo nomes Como o pessoal aqui fez E bafo Entendeu E vamos arrasar Porque eu amei fazer isso Gente Então é isso pessoal Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau